Este é o Botijão Dourado da Super Gás Brás, e Super Gás Brás é aqui com a Dura Master, porque a Dura Master é distribuidora do melhor gás de cozinha. Terminou o gás na sua casa, pega o telefone e liga para a Dura Master. Você recebe na hora, entrega é rápida, com os melhores profissionais para levar até você o Botijão Dourado do melhor gás de cozinha com desconto. Isto mesmo, pediu pelo telefone, você ganha desconto. Tem também a raspadinha premiada da Dura Master, você raspa e na hora você vai saber o desconto que você receberá. E tem também aos sábados para quem retira na portariga da Dura Master, o Botijão Dourado da Super Gás Brás, um mega desconto. São vantagens que só quem é líder mundial no segmento pode oferecer a você. Então não esqueça, gás é da Super Gás Brás e Super Gás Brás é aqui com a Dura Master. Peça pelo telefone 3202-6833 ou pelo WhatsApp 988-745978. Afinal de contas, gás é da Super Gás Brás e Super Gás Brás é aqui com a Dura Master. Tchau, tchau.